Isso de fato aconteceu. A gente passou um período de 60 a 90 dias com uma demanda reprimida bem significativa de implantações por conta de algumas mudanças operacionais e processuais que nós fizemos. E essas mudanças eram necessárias, a gente precisava fazer para garantir a sustentabilidade do nosso produto e garantir que a gente pudesse continuar ofertando o nosso produto dentro de prêmios razoáveis, que sejam comercializáveis e principalmente dentro de uma expectativa de médio prazo de manutenção dos prêmios na carteira. Então a gente fez uma série de mudanças para robustecer o nosso processo de aceitação e subscrição. Isso de fato aconteceu. E mudanças, elas sempre causam algum grau de trauma, até a gente passar para uma fase de transição de aprendizado sobre como fazer aquilo de novo, fazer diferente do que fazíamos. Então a gente gera algum ruído e esse ruído é inegável. Esse relato, por exemplo, que ele traz, de que houve um desestímulo à comercialização, certamente foi um ato de absoluto desespero de integrantes do nosso time que estavam sendo muito demandados para resolver problemas que estavam se acumulando, estavam se amontoando e eles não conseguiam resolvê-los e a gente também não conseguia resolvê-los. A gente teve que fazer quase uma força-tarefa na companhia inteira, envolvendo todo mundo, inclusive diretoria executiva, para a gente começar a ver uma luz no fim do túnel e começar a resolver. Eu acho que a gente pode pegar, pelo menos dos 30 dias para cá, a gente já está em uma situação bem melhor do que estivemos até então. No período entre março e um pouco, mas principalmente abril até julho, a gente esteve sim em uma situação muito crítica. Mas essa situação muito crítica, ela vai se reverter em melhoria do relacionamento do próprio corretor com o seu cliente. Porque a gente consegue garantir, e isso está demonstrado nos números, isso aconteceu novamente esse ano, por exemplo, um percentual de reajuste aplicado numa carteira de PME muito inferior ao que o mercado faz.